Olá pra você meu amigo caminhoneiro, agora eu tenho a novidade, a novidade que ninguém nunca pensou em vocês, eu que andei pelas estradas, eu sei a dificuldade de vocês, vou falar rapidinho, agora eu peguei aquela parte da cabine que o pessoal andou colocando para transportar mais pessoas, eu fiz uma adaptação e eu criei um banheiro ali com chuveiro e ali você vai poder colher a água da chuva e cair dentro de um recipiente, a água ela é aquecida e através dali o caminhoneiro, o ajudante também pode tomar um banho na estrada sem precisar ir no posto de gasolina, às vezes usar o banheiro sujo para tomar banho, ter que pagar e você pode reabastecer com água ou no posto de gasolina ou na própria empresa e também com água da chuva, porque às vezes você está em São Paulo, quando você sai daqui, quando chega Espírito Santo está chovendo, aí a água cai em cima do caminhão, a água é armazenada e é transportada para a parte do chuveiro, foi uma ótima ideia, para você que agora que é caminhoneiro, você vai gostar muito dessa ideia, foi muito bom também, essa ideia também foi registrada também em Itapevi aqui na cidade e eu acredito que vocês vão gostar também, é, um abraço para vocês caminhoneiro, é, e depois vai entrar também o programa, é o programa, o novo programa do caminhoneiro, né, é, meu caminhão, é, é, vocês vão gostar, vocês vão gostar,